Teste, teste, teste... E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre as classes de dragão. Pra quem não sabe, as classes de dragão é nada mais nada menos que a classificação em que cada dragão se encontra, de acordo com suas características. Não entendeu ainda? Por exemplo assim, vou usar como exemplo o Banguela. Ele é um Furia da Noite, certo? Nós vimos no terceiro filme que ele consegue usar os raios a seu favor, sendo assim pertencendo a classe Relâmpa. Já o Pesadelo Monstruoso, ele consegue botar fogo em si mesmo, pertencendo a classe Brasa e vai assim em diante. Bom, vamos lá. Primeiramente, no universo de como treinar seu dragão, existem sete classes de dragão, separando os dragões baseado nas suas características e habilidades, como eu já disse. Agora vamos falar das classes em si. A primeira classe é a classe Brasa, e nela se encontram os dragões que podem colocar fogo em si mesmo. É uma classe muito forte e que era temida pelos vikings. Porém, quando os dragões dessa classe começam a perder o seu fogo, é sinal de que estão quase morrendo. Um dragão bem conhecido dessa classe é o Pesadelo Monstruoso. Agora a segunda classe, a classe Rocha. Só pelo nome já dá pra saber que é uma classificação com base nos dragões ligados à pedra. Nessa classe, os dragões possuem asas pequenas em relação ao seu corpo e se alimentam de pedras, porém voam muito rápido e são muito agressivos. O mais conhecido dragão dessa classe é o famoso Gronkel, ou Batatão para os mais íntimos. A terceira classe é a classe Pavor. A classe Pavor é uma classe nova e que vimos apenas na série Corrida Até o Limite. Não se tem muitas informações sobre ela, mas seu nome já diz tudo. Os dragões pertencentes a ela são os Hiper Arrepiante, Asa da Sombra, Rebentador da Areia, entre outros. A quarta classe é a classe Afiado, onde os dragões são muito fortes e possuem espinhos espalhados por todo o corpo. Possuem um veneno muito forte e costumam ser muito orgulhosos. Também eram bastante temidos pelo seu veneno mortal. Um dos dragões mais conhecidos dessa classe é o Nader Mortal, Chicote Cortante e Ataque Triplo. Uma coisa interessante sobre eles é que eles são muito difíceis de ser treinados, porém quando treinados se tornam muito fiéis ao seu nome. A quinta e não menos importante temos a classe Marinha, onde se encontram dragões que vivem no oceano ou em algum lugar com água. Uma curiosidade sobre eles é que eles não cospem fogo e raramente são encontrados. Eles também são geralmente bem maiores que os outros dragões. E alguns dessa lista são Escalderível, Tambor Trovão e Terror dos Mares. A sexta e penúltima classe é a classe Mistério. Como o próprio nome diz, ela é uma classe pouco conhecida. Porém só se sabe que os dragões que se encaixam nela são sorrateiros e muito furtivos. Também são considerados os dragões mais temidos diante as outras classes. Os dragões conhecidos são As Eterna, Canção da Morte, Quebra-Ossos, Terror Noturno e outros. A sétima e última classe é a classe Relâmpago, a minha preferida e onde se encontra o Banguela. É uma classe caracterizada pela incrível velocidade e pela mandíbula extremamente forte. Outro fator importante dessa classe é a extrema inteligência presente nos dragões. É uma classe que os dragões são extremamente fortes e possuem ataques muito poderosos. A classe Relâmpago é uma classe muito rara e alguns dragões dela estão ameaçados de extinção. Porém o poder de se camuflar em ambientes específicos ajudam eles a se esconder das ameaças. Os dragões conhecidos dessa classe são o Fúria da Noite, a Fúria da Luz e o Estridente. Bom, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Bom, é isso. Até a próxima. Tchau!